Uma Pequena Maneira de Ser Feliz É preciso doar, 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 esquecer diferenças, crescer, se calar não vença, vencer, repartir caridade é ganhar, com louvor o gol da liberdade. Uma Pequena Maneira de Ser Feliz É viver o papel de um aprendiz, na escola da vida pra passar, é preciso doar, 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 esquecer diferenças, crescer, se calar não vença, vencer, repartir caridade é ganhar, com louvor o gol da liberdade. Repartir caridade é ganhar, com louvor o gol da liberdade. Uma Pequena Maneira de Ser Feliz Repartir caridade é ganhar, com louvor o gol da liberdade.